Nós nos encontramos na vila de Vianna. Vianna é conhecida como o município satélite, o município industrial. Cá estamos na vila de Vianna, não é? Estou aqui acompanhado com cornelha. Vamos passar aqui a passadeira. Vamos chegar até no condomínio girassol. É visível ver a agitação da vila de Vianna, vendedores ambulantes a efetuarem suas vendas, o pessoal a circular. Aí está a casa da juventude, não é? Casa da juventude. Este jardim aqui é o jardim da administração. Um jardim bem cuidado, mas bloquearam praticamente o acesso para o público. Eles cercaram o jardim. Não sei se tem dias exatos, dias específicos. É com o jardim aberto. E aí? Sim, mano. Oi? Acompanha a senhora da... Acompanha a senhora da... Acompanha a senhora... Oh, muito bom. Como é que te chamam? Miguel Neto. Miguel Neto? Oh, é. Filhos de Miguel Neto? Miguel Neto não. Não, não, não. Miguel Neto acompanha o canal a partir da Rússia. Chegaste quando, a gente vai visitar a família? Ah, muito bom, mano. Continua acompanhando. Um forte abraço, mano. Estamos juntos. Miguel Neto nos reconheceu. Acompanha o trabalho a partir da Rússia. Conheceu o canal a partir da Rússia. Veu o Cãe Angola, está Cãe Angola. Veu ver a família. Em dezembro retorna para a Rússia. Isso é bom. É muita gente acompanhar o trabalho. E aqui está o jardim, conforme dizia, o jardim da administração... O jardim da administração. Que o acesso foi barrado, bloqueado para o público, não é? E aí? Eles só permitem que as pessoas fiquem nesse lado. Permitem que as pessoas estejam aqui. Só não permitem que o pessoal tenha acesso ao jardim para fazer fotos. Seria bom. Seria bom se abrissem o acesso para o público. Está em Viana e aqui na Vila. Acontecem vários casamentos. E este jardim seria muito bom para a sessão fotográfica para recém-casados. Não sei por que o acesso foi bloqueado. Não sei se o jardim estava a ser vandalizado. Não sei. Mas é triste saber que um jardim tão lindo está bloqueado para o público. E aí? 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 como um africano diferente. Em todo o continente africano, nos 54 países do continente africano, o angolano é visto como diferente. Dificilmente vai ver o angolano a lamentar fome na internet, a lamentar seus problemas na internet. O angolano é do tipo que para mudar o quadro da sua vida, arregaça as mangas e parte para cima, luta, se esforça para poder vencer. Calemba 2? Vamos lá pegar o táxi. Calemba 2. Quando digo que o angolano é diferente de outros africanos, não quero insinuar que ele seja melhor que outros africanos. Precisamos entender que ser diferente não significa ser melhor que outros nem pior. Creio que vocês têm esse conhecimento. Quando digo que o angolano é diferente de outros africanos, quero dizer claramente, ele não usa de maneira a se fazer passar de coitado de alguém que precisa de alguma ajuda. Fome, miséria, dificuldades existem em toda parte do mundo, apesar de que no contexto africano é bem diferente. Outros povos ou povos de outras nações africanos olham sempre para a África com olhar de empatia, misericórdia e compaixão. E muitos africanos, meus amigos, e muitos africanos, espertinhos ou armados espertinhos, aproveitam-se disso para extorquirem quem eles quiserem, principalmente aquelas pessoas que têm o coração aberto e gostam de partilhar dinheiro ou bens alimentares. Muitos africanos, se vocês acham que estão a passar fome e são coitados, tenham mais dinheiro e vivem melhor que você. Aquela aparência humilde, maior parte das vezes faz parte do disfarce. Por isso, meu amigo, se quiser ajudar alguém, certifique-se de que esta pessoa está mesmo a passar por dificuldades. Investigue mesmo bem, não se deixe enganar por indivíduos que podem trabalhar, mas preferem apelar a tua sensibilidade na internet. Há muito picareta por aí. Eu sou africano, estou a sofrer. Assim mesmo hoje, não tenho nada para comer. Eu sou um coitado. São esses africanos que sujam o continente africano, fazendo com que as pessoas associem o continente africano a misérias, fomes, mediocridade. Infelizmente. Eu, em particular, a minha mãe morreu quando eu tinha por aí quatro a cinco anos e não conheci meu pai. Fui criado pelo meu tio. Nunca usei isso para chamar a atenção das pessoas, para que possam me ver como coitado, ter compaixão de mim. Muito pelo contrário. Uso isso para te motivar. Se eu todos os dias consigo vencer, consigo fazer a diferença, eu que não conheci meu pai e a minha mãe morreu muito cedo, significa que você também pode vencer, você também pode fazer a diferença. Fiquem atentos, meus amigos. Vamos continuar com o nosso vídeo. Vamos sempre de frente. Já estamos dentro do condomínio Jardins de Viana. Vamos lá ter com o meu amigo. Enquanto isso, vamos caminhando, não é? No primeiro vídeo que gravamos aqui no condomínio, mostramos o condomínio a partir de cima, com imagens de drone. E dessa vez estamos a fazer imagens terrestres, não é? Enquanto vou conversando convosco, nós vamos caminhando em direção à casa do nosso amigo. Dizer que as vivendas aqui são muito lindas. São vivendas padronizadas. uma coisa que eu notei durante esse tempo, que eu tenho estado a produzir vídeos para o canal, é que muitas pessoas acham que ter um canal no YouTube, ou quando o indivíduo cria um canal no YouTube, ele quer encarnar o Big Brother, ou quer fazer, ou quer fazer o seu canal, não é? Uma fazenda, tipo a fazenda da Record TV. Há muita gente que acha que quando criamos um canal no YouTube, é para exposição gratuita da nossa vida, da vida dos nossos familiares. Não, de jeito nenhum. Uma coisa é criar um canal para, para, para a criação de conteúdos, não é? Conteúdos didáticos. E outra coisa é criar um canal com finalidade de expor a própria vida. E nós não criamos um canal com finalidade de expor a nossa vida. Criamos um canal para compartilharmos, não é? Conteúdos didáticos. Porque todo o conteúdo que nós divulgamos aqui no canal, primeiro fazemos uma investigação. Investigamos, depois divulgamos o canal, ou seja, o conteúdo no canal. Embora a maior parte dos vlogs são vlogs espontâneos, mas não deixam de ser vlogs didáticos, porque algumas vezes passamos certas informações que carecem de uma investigação. aqui é um jardim muito lindo. Nós vamos caminhar, vamos até lá. Por isso é que alguns vídeos nós preferimos narrar de maneira a passar a informação, porque são informações que nós investigamos. depois, depois de investigado, gravamos um vídeo, um áudio a narrar, para complementar o vídeo, para complementar a matéria. Infelizmente, muitas pessoas acham que você tem que expor a sua vida. Tem que expor. Olha, jantei arroz com feijão, olha, comi peixe, olha, a minha casa não tem arca, não tem TV, olha. Isso para mim não interessa ninguém. Até porque, além de youtuber, sou técnico de audiovisual, estou aqui acompanhado com Cornelio, que trabalha comigo. Boa tarde. Boa tarde. Estou aqui acompanhado com Cornelio, que trabalha comigo, na minha empresa de prestação de serviços, não é? Onde fizemos publicidade, videoclipes, publicidade para várias empresas. Então, não há necessidade de estarmos aqui a expor a nossa própria vida, ou a vender imagem de um preto, um negro, não é? Sofredor, que passa por várias dificuldades, para as pessoas terem pena de mim, não. Eu não criei o canal para as pessoas terem pena de mim. Criei o canal para divulgar algumas paisagens, não é? Divulgar conteúdos que possam lhe inspirar, lhe motivar, não é? E a conhecer Angola na sua essência, mostrando os seus pontos turísticos, zonas urbanas, suburbanas e rurais. Esta foi a finalidade de termos criado o canal, não com a finalidade de nos vitimizarmos no canal, não é? Ou até mesmo criar o canal com a finalidade de mostrar o preço da banana. Há muita coisa boa para ser mostrada, muita coisa boa para se dizer, muito bom conteúdo para se gravar, melhor do que mostrar o preço da banana, ou então se vitimizar, dizendo que estou a sofrer, estou a passar dificuldades. Quando, na verdade, não sou rico, mas também não passo fome, não é? Vamos ligar para ele. Onde é que estamos aqui? Onde é que estamos? Estamos meio perdidos. Chegamos na entrada principal, pessoal. Da vez passada é por aqui onde eu entrei. Vamos, vamos daqui. Poxa! Cansativo. Mas é cansativo. Da vez passada entrei por este portão e, dessa vez, levaram-me no outro portão ao caminhar. Acabei saindo no primeiro portão que eu havia entrado na vez passada. Quer dizer, andei à toa. Mas vamos caminhar em direção à casa do nosso amigo. Não é? Já é próximo. Vou marcar mais alguns passos para chegar. Este condomínio, conforme fiz missão da vez passada, é um condomínio de alta segurança. A segurança é boa. É um condomínio muito seguro. Não se entra neste condomínio sem antes dizer o número da casa onde tu vas e o nome da pessoa com quem vais ter. E é um condomínio em que as casas, as vivendas são muito lindas, confortáveis. E na vez passada tivemos a oportunidade de mostrar um pouco o interior dessas vivendas. A família, olha esta ilha de edição. Estou aqui perplexo. Oxa! Explica aqui cada coisa. Isto é o quê? Isto é o quê? Isto é do simulador de voo? É para treinar? Simulador de voo. É como se fosse para o avião. Não, não. Para o avião mesmo. Para o avião? Sim. Isto aqui é para helicóptero e isto aqui é para o avião. Para o avião. Simulador de voo. E já não se usa os ecrãs agora. Tu usas realidade virtual. Tu entras para dentro do avião. Ok, ok. Aqui dentro dos ovos. Ai, é terrível isso. Simulador de voo. Só que pronto. Para usar essas coisas, a gente tem que investir ali numa máquina capaz de tudo. Tem que ter uma máquina igual a esta, né? Refrigeração líquida, 32 GB de RAM, com placa gráfica de 16 GB de memória, processadores de última geração. E tem aqui esta webcam. Na realidade, esta webcam eu não uso para filmagens de nada. Há uma coisa que se usa na simulação, que é a possibilidade, em vez de usar óculos, se eu quiser usar o ecrã, eu posso ligar um programa. Eu vou fazer uma demonstração aqui. que faz o que? Acompanha o meu movimento de rosto. Ok. Para saber para onde é que eu estou olhando. Você sabe ver isso aqui? Ok, ok. Oh, ele está traqueando o teu rosto. Exatamente. Está rastreando o teu rosto. Imagina, dentro do jogo, tu podes fazer o que? Tem aqui estes três ecrãs. Imagina, quero olhar aqui para uma janela do avião. Eu rodo o rosto aqui um bocadinho para o lado, ele roda dentro do simulador. Do simulador, ok. Para cima, para baixo. Do simulador de voo. E quanto tempo ficas, ficas na frente do simulador? Ou quanto tempo praticas a simulação? É, todos os dias um bocadinho, para ficar, para ficar craque. Uma hora, trinta minutos. Querias tu? Uma hora, uma hora é só o tempo de preparação do voo. Às vezes a gente fica oito horas seguidas agora. Oito horas. Que isso? Deixa eu fazer o voo porque tem comunicação, tem rádio, tem tudo. Tem muita gente online. Tu nunca viste a comunidade de voo, né? Não, nunca vi. Temos que investigar. Muita gente online. Ok? Milhões de pessoas. Isso aqui, isso o que? É os comandos dos óculos. Os comandos dos óculos. Se quiseres, por exemplo, tirar os óculos daí e usar sem o computador, também podes usar. E trabalhar. Ok. Podes jogar box. Amo muito. Fiquei muito admirado com este teclado. Qual o nome mesmo? Stream Deck. Stream Deck. É um teclado que usa-se para várias funcionalidades. Para tudo, né? Eu posso programar, ele tem uma programação e tu dizes o que tu queres usar nele. Por exemplo, aqui estou a usar isto. Mas eu posso pôr outro tipo de coisas aqui, por exemplo. Aqui não tem nada. Imagina que eu quero pôr um botão YouTube, né? Sim, sim. Vou dizer que eu quero ter Twitter. Tens aqui YouTube. Imagina. Quero pôr aqui um chat. Vou pôr aqui um botão. Olha aí. Ele aparece logo, ok? Tudo bem? Tu configuras mediante o teu uso. Sim. Como se tu queres, tu configuras o teclado. Ok. É. Depois daí é só usar. É bom e prático. Muito prático. Não dá trabalho nenhum. Foi prático. Vou pesquisar se no Aliexpress a gente consegue encontrar. É mais fácil usar na Amazon. É mais prático para edição. Na Amazon. É mais seguro. Isso é caro e tal. Sim. O receio que eu tenho em comprar no site BH ou no Amazon é mesmo por causa dos impostos. É muito caro. FedEx. Não digam que eu fiz publicidade da FedEx. É muito caro. FedEx. Os gajos da coisa... Isso é minhas adaptações quando... Aí pá, para montar simulador de voo é isso. É fazer furos. Ah, tens que... Tens que fazer adaptações. Porque ele é tudo adaptado na cadeira. É porque eu vi... É porque eu vi... Esta cadeira compraste a parte, não é? Sim. Tudo a parte. No fundo, tudo isso aqui são peças. São coisas que você montou. Pô. Eu nem tinha visto aquilo de baixo. É de pedal. Tem que ter pedal, ok? Tem que ter pedal, ok? Mas eles brincam assim. É assim com os irmãos. Eles brincam. Brincadeira inteligente. Tem que ter pedal. É assim mesmo... Tem que ter pedal. Tchau.